Em setembro de 2020 tivemos o anúncio do fim do reality Em 2021 as irmãs se reuniram pra lavar roupa suja em público Mas também para se despedir de um legado de 14 anos de um reality show E aí quando a gente pensa que não, na virada de 2022 elas soltam o que? Um teaser sobre a nova série Despediu pra quê? Eu não entendi Como assim vai ter nova série? Faz sentido pra você? Porque pra mim não fez E é por isso que a gente tá aqui hoje Pra entender o porquê O que que já soltaram desse reality? O que que a gente pode tá esperando? Será que vai ser algo completamente novo? Ou vai ser só em um streaming diferente? É o que você vai descobrir comigo Breno Moreno Se eu sou melê de tretas gringas De tudo mal Que sou arroba Breno Moreno no Twitter No Instagram e no Tik Tok Sabe por que você deveria me seguir? Edu do Diva Depressão Fih, Diva Depressão Haru Yuki Pablo Vittar Me seguem E você vai esperar o quê, meu amor? Ah, me segue, né? Por favor Sobre o fim do reality Pois bem Setembro de 2020 Gente, quanto tempo tem, né? Eu lembro assim Que foi a partir desse dia em diante Que eu perdi o controle Das minhas DMs no Instagram Porque eu recebi tanta mensagem Mas tanta mensagem De gente falando assim Ih, Breno Acabou pra você, hein? Não vai mais pagar suas contas Engraçado Porque até pro Brasil eu mudei Porque eu quis Porque eu podia me sustentar Então assim Aos haters Vaza, filha Mas enfim Sobre o reality A quem postou lá no Instagram Um textão em 2020 Chorando com a cara feia dela De choro Uma fonte disse Eu vou até abrir essas aspas aqui Porque eu não quero perder um detalhe Elas estavam cansadas Das longas horas E acham que já são famosas O suficiente Sem o reality Para ganhar Todo o seu dinheiro online Se você precisa De mais detalhes Uma coisa mais esmiuçada Eu vou te direcionar Para um vídeo Esse vídeo aqui, ó Que eu gravei Assim que foi anunciado O fim do reality Eu estava inclusive Servindo um look Bem filho da Audrey Hepburn Vai lá assistir Dá o prestígio Pro Breno do passado Pra ele entender Que o Breno do futuro Tá feliz Que ele fez aquilo no passado Mas antes de falar Sobre a lavação De roupa suja Que aconteceu em 2021 Que eu não pude falar Porque eu estava viajando Para o Brasil Na época Que foi algo Muito conturbado Em minha vida Nossa, eu estou muito Falando de mim, né? Eu preciso de um vlog Eu vou fazer um vlog Calma aí Eu queria falar Primeiro É das pistas Que a gente tem disponível Sobre este novo reality O primeiro anúncio Concreto Que a gente tem Falando assim É, as bichas Estão vindo mesmo Foi Na virada do anúncio Todas as Kardashians Postaram Esse vídeo aqui Teaser Já tem perfil Inclusive delas No Twitter E aí eles colocaram assim Você acha que sabe O que vem por aí Mas você não faz ideia E esse perfil É das Kardashians Hulu Que é onde elas vão estar No próximo reality Sei que vai ser um reality, né? Um trem das Kardashians Vamos definir assim Até o momento Ai, vamos assistir o trailer Junto aqui? Gostei do vestido da Khloe Essa eu vou passar Nossa, aqui que está belíssima Mamacris Nossa, belíssima também Uma coisa mais pérola Diferente, né? Usa só preto A Kourtney Belíssima Animada Já é uma palavra Forte demais Para descrever ela aqui Mas está ali, né? Tem que ganhar O pãozinho dela E por falar em pãozinho A Kylie Graviducha Anei Nossa, a Kylie Estava linda também Anei Que amores Gente, essa fonte Tá muito Heroínas da Marvel Tá? Mas Elas estão cantando Essa bola Há muito tempo E quando eu falo Há muito tempo É muito tempo Porque Um mês depois De anunciar O término Do reality Lá em outubro De 2020 A Hulu Já tinha assaltado Que tinha fechado Um contrato Milionário Com o Klan Kardashian Para que o Klan Fosse pro Hulu Produzir novos conteúdos Que conteúdos são esses? Selfie? Da Kika? Um audiolivro da Kourtney? Imagina escutar um livro Com a voz da Kourtney? Que maravilhoso Que seria? Mas assim, né? Nada sobre esse conteúdo Foi revelado É por isso que eu tava fazendo Tantas especulações aqui De tutupão Inclusive Deixa eu fazer mais Uma especulação Que tal se você deixar Um like aqui nesse vídeo? Tô me sentindo assim Ousado Se inscreve Se você não se inscreveu Poxa É que eu trato De tanta coisa divertida E trato inclusive De males Que podem te acometer Ansiedade Acne Gases Faringite Eu curo também, viu? Aí abril de 2021 Já passou um tempo Lá de outubro Para abril Mas a Mama Cris Deu uma entrevista Para WSJ Magazine Nossa, difícil falar esse nome Aí ela falou assim Abre aspas Ainda não acertamos O formato exato Mas estamos trabalhando nisso E depois de ser perguntada Assim Ai Mama Cris Onde você se vê daqui a 10 anos? A mente da empresária De milhões Ela já meteu essa assim Estaremos no rolo E esperamos prosperar Fazendo o que amamos fazer E estando exatamente Onde deveríamos estar A Mama Cris é muito inspiradora Imagina a Mama Cris e a Anitta Juntas Uma conversa dela Pelas Nossas empresárias Assim Meu Deus Eu pagaria para assistir Um programa desse, viu? Anitta Faz acontecer E aí Quando elas anunciaram O fim do reality Ainda tinha mais uma temporada Para estrear E aí Com o final dessa temporada Que estreou A Kika já correu Lá para o Twitter Para o que? Dar esmola, né? Para gente Pobres Que assistem Kika D'Archa E seu clã Aí ela respondeu Umas perguntinhas E aí Teve uma menina Que falou assim Meu Deus Eu ainda não acredito Que essa é A última temporada Do Keeping Up Eu não sei O que eu vou fazer Da minha vida E taguiu a Kika D'Archa Aí a Kika D'Archa Uma contenção de danos Já que O Travis Teve lá A tragédia No show dele A Kylie se resguardou A família está dando Seus pulos na mídia Para tirar a atenção Disso, né? Eu vi Não lembro onde Mas eu tenho quase certeza Que foi da boca Da Mama Chris Ai gente É uma fofoca Eu não gosto de fazer isso Não sem trazer Aqui evidências Caso você siga As coisas aqui no canal Você sabe que eu não sou disso, né? Mas assim Minha memória não falha Eu sei que Quando teve a tragédia Do Astro World E também A Mama Chris Saiu falando que O show foi Adiado para abril Desse ano Ele ia estrear mais cedo Mas que por causa disso Eles resolveram parar Pensar bem E também, né? Deixar a Kylie Ter o menino dela E aí pensar As coisas com calma Então Elas que são Muito alvoroçadas Para fazer as coisas rápido, né? Planeja com muita antecedência Deixaram para abril Se isso vai se concretizar É o que a gente vai saber No futuro Mas é uma fofoca minha aqui, tá? Eu não tenho certeza absoluta disso Não estou espalhando fake news, não Só não tem aqui evidência Para trazer para você Mas aí depois Continuando as perguntas Que a Kika respondeu Sabe quem que vai estar Nesse reality novo também? Scott! Gente Acertou a boa, né Scott? Meu Deus Parênteses aqui Porque eu não sei Se você ligou os pontos aqui Mas A Hulu Pertence A Disney Ou seja As Cardassias estão Isso aqui de virar Princesa Evidências Já temos, né? Quem não se lembra De Kika de Jasmine Kika de Branca de Neve Sensual A Kylie de Ariel Nossa Uma das minhas fantasias Preferidas da Kylie Mas também Lembra daquela fonte Bem Marvel Olha aqui Kourtney já se fantasiou De Vingadores E depois se fantasiou De novo com o Scott Na com o Scott Eu gostei mais Porque o Chuva Estava de Gavião Arqueiro A Penelope Estava de Viúva Negra O Scott Estava até Ajeitadinho Assim De Capital América O Mason Estava de Pantera Negra E a Queen Estava de Mulher Aranha Nossa Estava linda E claro, né? Não tem como esquecer A Kylie de Capitã Marvel Belíssima Repara na bota dela Por favor Eu amei O Travis De Homem de Ferro O carrão deles De milhões Que estava igual O carro do Homem de Ferro Também, né? E a Storm Storm Imagina As Kardashian fazendo Uma pontinha Assim Num filme da Marvel A tragédia toda acontecendo E é uma crise assim Continuando para o assunto Sério Desse vídeo Teve um evento De divulgação Dos projetos Da Disney Lá em maio De 2021 E a Mama Cris Apareceu lá Para divulgar A própria série Dela Lembra, né? Hulu Está dentro da Disney Logo Mama Cris Está dentro Da Disney Divulgando Seus projetos Para os consumidores Nós E aí Ela falou o seguinte Abre aspas A parceria com a Disney Foi óbvia O Hulu É o lugar perfeito Para o nosso novo programa Pois é onde você pode Acompanhar atualmente Com todas as temporadas De Equipe E por The Kardashians Hulu É uma família Para a gente Eles imediatamente Acolheram a ideia De um novo show Este é o próximo capítulo Nesse novo reality Você nos verá Evoluindo Como uma família Os fãs querem Que sejamos Quem somos E desde o primeiro momento Eles estão emocionalmente Vestidos em nosso show Assim como nós Os fãs vão adorar nos ver Continuando nossa jornada Não posso dizer muito Sobre o que está por vir Até porque você nem sabe direito Mas spoiler Vai ser fabuloso E todo mundo vai assistir Falou, falou, falou E não disse nada Que a gente não sabia Mas Vou passar esse pano Para minha mãe E aí Setembro de 2021 Que cadastra No programa Da Ellen DeGeneres Aí ela foi perguntada Assim Ah e o Travis Travis O namorado E agora Noivo de Kourtney Será que ele vai participar Kika Aí ela respondeu You guys Toda vez que eu penso Na Kika Eu penso assim You guys Honestamente Eu não falei com ele Sobre isso Mas estou supondo Que Sim Porque ele é uma parte Tão grande Da vida de Kourtney E espero que ele aceite Eu amo o relacionamento deles Eles cresceram muito juntos E pensar que eles são Vizinhos e amigos Há quase 15 anos E vizinhos Por tipo Uma década Não custa lembrar Que o noivado deles Travis e Kourtney Tinha o que? Um microfone Câmeras Ali em volta No jantar de noivado deles Você quer mais uma evidência Agora concreta? Kourtney estava vendo o que? Um negocinho no computador dela E aí estava lá escrito assim Temp Talvez seja temporário E property of Hulu Propriedade do Hulu E aí os investigadores Particulares da internet Descobriram que Essa parte ali Da foto É na verdade Do noivado Que ela e o Travis Fizeram na praia Sabe aquela carfonagem Que eles fizeram Com a rosa vermelha E tal Foi isso E aí Vamos para outra Personagem Desta trama Que também Deu spoiler Sobre o reality Chloe Kardashian Nosso cristal canceriano Lapidado em forma de lágrima Ela falou Inclusive assim Que foi muito estranho Passar muito tempo Sem estar rodeado De câmera Sabe? Você imagina assim Elas estão nesse frenesi De gravar Sempre a vida delas Tem 14 anos Aí ela falou assim Desde 2007 Não passamos 6 semanas Sem filmar Gente Dá um mês e meio Então Esses 6 meses Sem filmar São os mais longos Que já tive Foi estranho no começo Mas na verdade Legal Só por um minuto Porque temos que lembrar Ok É assim que a vida É sem microfone O tempo todo O dia inteiro O povo fala assim Ai as Kardashian Não trabalha Gente Você já pensou Como que é viver Praticamente num BBB O tempo inteiro É assim A vida das Kardashian Gravando um reality Pray for Kardashians Vamos sentir dó De milionária Inclusive Eu queria apresentar Aqui uma nova gíria Da Deia Freitas Ela tem um podcast Que se chama Não Inviabilize E aí ela colocou Lá assim no Instagram Ai a Jade Picão É a minha rica De estimação Gente A gente tem vários Ricos de estimação Nesse canal Esse canal É sobre ricos De estimação Aí ela continua lá Mas mesmo que moremos Um ao lado do outro E sejamos todos Estranhamente obcecados Um pelo outro Isso ela está falando Da família dela Não há nada Como ser pago Para estar um com o outro Ah Khloe É assim né Eis que é bom Você faz dinheiro Lá junto com sua família Convivendo Às vezes pode dar errado Sim né Mas também dá errado Até sem dinheiro Então não é tão ruim Assim não Mas aí ela falou Que ela não era A única pessoa Que estava achando Muito estranho não Ó meu Deus Minha mãe estava Pressionando para começar A filmar o mais rápido possível Ela estava doida De saudade E aí a mamacris Lá da plateia Contou até um caos Dos bastidores Que foi assim Ela estava doida Assim Ai a gente tem que começar A filmar É uma emergência Aí o povo perguntou assim Mamacris Que emergências são essas Aí ela Eu não sei Mas eu vou dar um jeito Aí ela criou marketing Ela é o marketing Em outubro de 2021 A Kika deu outro spoiler Sobre esse reality Ela em entrevista Ao Wall Street Journal Disse que Esse reality agora Vai focar mais Na vida profissional Do que a vida pessoal Das irmãs Acho que será um lado Diferente Disse a Kika Lembrando assim Que a família Nesse novo programa Reality Não sei Elas vão ter um dedinho Lá na edição Assim como um dia no outro Mas é importante dizer isso Porque Elas que dão a palavra final No que sai E no que não sai E ela ainda acrescentou Mas eu não diria Que nossos lados bobos Não vão deixar de aparecer Ai Kika Esse seu jeito bobo Ai a gente vai sentir falta A gente está sentindo falta Agora Eu queria falar com você De um bônus Lembra que eu não falei Da roupa suja Porque Esse especial Saiu em junho de 2021 Junho de 2021 O pobre youtuber Que vos fala Estava Mais uma mudança de vida Ele saiu da Estônia Embalou todas as coisas dele Pegou aqui ó A gata que estava lá com ele E trouxe para o Brasil E ai O que que aconteceu Eu precisei de um tempo Para me restabelecer Voltar com o meu trabalho E não deu tempo De falar disso Ai acabou que passou o tempo Novos vídeos vieram Eu falei até Do aniversário da coach Que eu não falei a tempo Vou deixar aqui para você assistir E hoje eu queria tirar um momento Entendeu Passa um café Pode pausar o vídeo Não tem problema Vai ter que voltar Passa um café E pega uma pipoca Eu queria só dar um Um cheiro Do que que aconteceu Nessa reunião das Kardashian O Rob O Rob Nem parece que é do clã Nem apareceu Nem fez questão de aparecer Essa reunião Esse episódio final Esse fechamento do programa Consistiu em As Kardashian se reunirem O Andy Corey Nossa Um piteu Um dedizão Foi lá Para vocalizar As perguntas mais polêmicas Para as irmãs E ai Eu já queria falar aqui Primeiro dos looks Mama Cris Nossa A Mama Cris Estava cinturinha de pilão Um vestido Bem deusa grega Nem um monte de drapeado Nossa Belíssima Belíssima E a Kylie Também estava belíssima Eu não gostei muito Desse negócio aqui Do vestido não Mas gostei da fenda E a cintura também Está apertadíssima Kika da Archa Também estava Com o vestido Bem drapeadinho Eu não gostei da cor Entre um marrom E um vermelho Meio acobreado Não sei Mas não achei que valorizou não A maquiagem dela Estava toda num nude O cabelão Para trás Elas todas estavam usando Vivienne Westwood Que bom né Imagina se a Kika Tivesse ido de Balenciaga Para esse negócio Detalhe que assim né Elas estão numa vibe Bem gala Porque é um evento especial É o fim Do reality E ai a Kourtney Estava Uma coisa mais leve Uma coisa mais simária Pronta para ir Para o show do sertanejo Ela estava com uma calça Boca de sina Aqui E uma roupa Bem colada Os peitão Apertado Aqui Cabelão Eu acho tão esquisito Ver a Kourtney de cabelão Eu acho tão melhor Ela de cabelo curtinho Uma coisa mais Cleópatrazinha né Essa calça É muito bonita Não Mas é calça de marca Isso deixa ela mais bonita Também não Mas é Gucci Assinada pelo Tom Ford Lá de 1999 Virada do milênio Nossa calça é feia demais Eu tô olhando aqui Mais de perto Meu Deus do céu Às vezes de longe Ficava melhor E a Chloe Nosso cristal Cancelliano Lapidado em forma De lágrima Estava deslumbrante Um vestido preto Ela que sempre usa Umas coisas mais claras Mais alegres Ela tava mais sóbria Ela tava com esse cabelo Mais escuro Que eu também não gosto Ô Chloe Ainda bem que hoje em dia Isso tá diferente Chloe também foi de Gucci Assinada pelo Tom Ford É um vestido todo coladinho Uma cola redonda E que tinha um cintinho de couro Isso lá de 1996 Ai todas trabalhadas no vintage E a sem sal Usou Tom Ford também Mais recente É uma saia metálica De uma coleção da primavera de 2013 Tava bonita? Não As irmãs tudo na gala Entendeu? Até a Kourtney Que tava mais farofa Tava bonitinha Ai ela foi com essa saia Tudo rasgada E uma camiseta E um crucifixo E a cara de bunda dela De sempre Ui Mas enfim né Deixa a garota Pikmi Ter o momento dela Eu tô querendo trazer Todos os momentos Pikmi Da sem sal Só pra rir da cara dela Entendeu? Ai eu vejo tantas coisas De Pikmi no TikTok Eu penso Meu Deus A sem sal Embaixadora das Pikmi Ai Se eu falei das roupas Claro que eu tenho que falar Do cenário também Que tava belíssimo Tinha um sofá redondo assim Cinza pras duas Essa mesa que tem no Design Home Design Home é um joguinho de decorar Eu jogava bastante Hoje em dia eu tô muito ocupado Agora eu jogo Animal Crossing Tinha frases Tinha frases icônicas Do clã Horizon Shine E Hey Dolls Claro né Não podia faltar Uma flor Looks icônicos Que elas usaram Eu vou só dar uma pincelada Rápida No que As irmãs Revelaram lá Tá Além da Kim e da Kourtney Confessarem que A coisa que elas mais sentem Falta Antes da fama É ir no supermercado Tranquilamente Kourtney abriu o jogo Sobre duas coisas Que muita gente Pega no pé dela Lembra quando a Kika Falou assim Maybe If you had a business That you were passionate about Then you know What it takes you To run a fucking business But you don't Lembra desse momento? Pois o Cristal Sem glúten Disse que ela Não é Passionate Apaixonada em vender Produtos E sim Vender o lifestyle dela Que é de milhões Né Literalmente Aí depois Nosso Cristal Canceriano Chloe Kardashian Falou desse negócio Que ela sentia Que só ela e a Kika Que trabalhavam Naquele reality Isso no sentido De que A Kourtney Não queria expor Muito da vida dela Depois que aconteceu Com o Scott Nem revelar Os nomes Dos boys dela Direito Ela queria falar As irmãs Nem podia tocar Nesse assunto Ela falou Que ela gosta De ser mais reservada Tanto é que Para as últimas Temporadas Assim A gente foi vendo Que a Kourtney Queria cada vez mais Se distanciar No reality Lá no promocional Dá para ver Que ela não está Muito feliz Nem está tudo bem Algumas coisas Não precisam mudar Mudando para a Kika Foi legal saber Que as irmãs Têm um grupo Para discutir Antes de postar Qualquer foto Se essa foto Está exagerada Muitas vezes As irmãs falam Sim Kika Está Ela tenta de novo No outro dia E recebe a mesma resposta Sim Mas é um cristal batalhador Que não desiste E ainda assim Posta as vezes Umas fotos Bem carraba Lá mostrando Como a minha amiga Pabllo Vittar Estão erradas? Jamais O que é bonito É para se mostrar Kika Kika também falou Tudo bom Realista E tal E aí ela passou A dar valor Mais para outras coisas Ela sempre se preocupava Assim Ah Eu quero o melhor carro A melhor bolsa As melhores roupas Quem não lembra Do episódio Lá do Bentley Que deu maior confusão E a Kika Passou a dar mais valor As coisas Assim Que não tem preço Na vida E a Coco Passou até Admirar mais A irmã Depois dessa mudança De atitude E ficou até Mais próxima Da Kika Realmente É visível O tanto que elas são Mais próximas Hoje em dia Eu amo Por último Gente A Kika é muito Danadinha Quando a Norte Nasceu A Kika espalhou Fotos de bebês Diferentes Para as pessoas Para saber Quem que ia Vazar A foto Como Não era o bebê Diferente A mente de milhões E aí ela sabe Quem ela pode Confiar ou não Quem está vazando Informações Para a mídia Ou não E ainda tem coragem De chamar Na Kika De burra Essa mulher Lou que sagaz Demais Lou que sagaz Original style Bem safada Sessão de hipnose Com a minha Rabah Acho que a Carol Conkka Estava inspirada Na Kika Para fazer Essa música Já sobre Minha mãe Chris Jenner Provavelmente Se não fosse Pela transição Da Caitlyn Todas as filhas Falaram Que elas Não se divorciariam Mas gente Aí a Caitlyn Ia viver Numa prisão Que era O corpo Que ela tinha Antes Ai que bobagem Mamacris Também falou Que não sabia Sobre os planos De transição Da Caitlyn E até Perdoou O comportamento Da Caitlyn Depois da transição Nossa Teve um bafafá Não dá Não dá Para eu resumir Isso aqui Nesse vídeo Inclusive Eu vou fazer Um vídeo Sobre a Caitlyn E tal Esse babado Comenta aí Para não esquecer Mas eu não vou esquecer Não Eu coloco lá Prometido Os vídeos Que eu tenho Que trazer Para o canal Que eu falo Aqui Durante os vídeos Mamacris Isso também De uns detalhezinhos De bastidores Ela disse Que a filha Mais difícil De gerenciar Assim Profissionalmente É a corte E a mais fácil É a sem sal Nem trabalha As duas Nem trabalham Mas enfim Acho que a corte É mais pelo gênio E já que eu falei De sem sal Ai deixa eu respirar aqui Tem que melhorar o humor Já que eu falei De sem sal Ela foi perguntada O seguinte O que você diria Para as pessoas Que falam Que você só ficou famosa Como modelo Por causa do keeping up E também Para aquelas pessoas Que dizem Que você não trabalhou Por isso Meu humor Tá melhor Para falar Da sem sal É que tem gente Que reclama Ai eu fico Tão chateado Sabe Isso me afeta Entendeu Você quer ouvir mesmo A média que é sem sal Vai fazer Eu vou fazer questão De contar aqui Para você Ela falou assim Que amigos E família Próximos dela Sabe o quanto Ela trabalhou O quanto Ela se sacrificou Para chegar onde ela está E que ela fez Tudo o que precisava Ser feito Para ser a modelo Mais bem paga do mundo Ela sozinha Tá gente Ela ainda teve a pachorra De dizer que Na verdade O reality Torna as coisas Mais difíceis Por que sem sal Por você receber Atenção demais Num mundo Que é extremamente Concorrido Vai conversar Com uma modelo Que realmente Passa por todos Os perrengues Que não vem De família rica De uma mãe empresária Que recebeu Que recebeu um book Chechelento De você E falou assim Ai vou fazer Da minha filha Modelo E aí foi muito trabalho De marketing Você mesmo Não trabalhou Por muito tempo Fazer as coisas Tudo de mal vontade Até hoje né Entregue essas caras De bunda Sem sal Esses desfiles Sem vontade De estar ali Mas enfim né Modelo mais bem paga Do mundo Lembrando que Quantidade Não quer dizer qualidade Porque ela é mais bem paga Que ela é a melhor Né A gente sabe Que tem Muita Um mercado inteiro Melhor que ela A mamacris Falou inclusive Que a sensal Não deixava Que a família Comparecesse Aos desfiles Muito menos Quando fosse Sentar na primeira fila Nossa Tipo assim Acho que O trabalho Que ela fala É o trabalho De evitar Ser da família Kardashian Jenner Isso sim Deu trabalho Porque amiga Qual que é o problema Você tá importando Mais do que o povo Que tá ali Entendeu Relaxa Relaxa Vai focar No seu trabalho Tá precisando E ela falou Que já até chegou A não usar o sobrenome Pra não prejudicar Ai Vamos mudar pra Chloe Agora sim Meu humor melhorou Sobre o cristal Que a serena Lapidada Em forma de lágrima A gente acha Que a bicha Não vê as coisas Pois a bicha Vê as coisas sim Viu Ela falou Dos povo Que fala Que ela fez Transplante De rosto E gente A Coco Pode for o que for Mas a bicha Tá ligada Toma as decisões Certas Nem sempre Mas ela tá ligada Ela falou Que só fez Plástica no nariz E também faz Regularmente Um preenchimento Ali no rosto Ela falou Que não mexe Com o Botox Porque já teve Uma experiência ruim Com o Botox Sim Coco já teve Uma plástica Que deu errado Ela até participou Do Botox 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 Como que fala Botox B-O-T-C-H-E-D Botox Um programa Que fala Das plásticas Que deu errado E aí Uma coisa Mais importante Que eu já até Tratei no vídeo De quando vazou A foto dela Sem photoshop Vou deixar aqui Nos cards Ah Também falei No cesta de pandora Sobre quem ela é filha E tal Também vou deixar Aqui nos cards Ela fala Que assim Antes do reality Ela era uma pessoa segura De si Autoconfiante Mas Isso mudou Com o tempo Com os comentários Que ela recebia Das pessoas Somente por causa Da aparência dela A aparência Essa que distorce As duas irmãs Kika e Kourt Que inclusive Gera até o bafafá Dela ser filho Ou não Do Rob Kardashian E ser de outros pais Falei lá No cesta de pandoras Um vídeo só sobre isso Pode assistir também Emenda Aproveita que eu já falei Pra você pegar pipoca O café Emenda Aqui é o nosso momento Um momento de abstrair Ela disse Inclusive Que no início Ela era tratada Diferente das irmãs Por exemplo Ia fazer um ensaio Ela recebia Três pecinhas de roupa E as irmãs Super produzida Aí os produtores Falavam assim Ah não É porque você vai ficar No fundo Nem vai aparecer muito não Gente Acho que nenhuma pessoa Muito bem tratada Assim na terapia Consegue lidar bem Com isso Claro né Ela devia ter soltado Os cachorros Pra cima desse povo Falando assim Querido Eu sou Khloe Kardashian O cristal canceriano Lapidada em forma de lágrima Você vai me dar a roupa Até do seu corpo Se eu quiser vestir Mas ela não fez isso Por que? Lapidada em forma de lágrima Por último Ela disse que não desconfiou Da primeira vez Que estava sendo traída Pelo Twista E ela também falou Que não deu tempo De processar Ter descoberto Uma traição Dois dias antes De parir Aí diz ela Que lá na sala de parto Da True Ela nem lembra direito Como que aconteceram As coisas não Ela estava mais preocupada Assim em ter o bebê E criar uma memória Boa pra filha No futuro De que o pai dela Estava presente Na sala de parto Assim é bem altruísta Da parte dele Até explica Como que as coisas Foram conduzidas Mas tem que ter muita força Fibra moral 10 pontos pra Grifinória Mas a pergunta De milhões mesmo Que foi tratado Nesse especial Foi Chloe Por que você não Deu o mesmo tratamento Pra Jordan Que você deu Pro Twista Esse é o meu ponto fraco Jordan Woods Nossa Cristal Diz que não é bem assim Ela falou que Perdoa os dois Ela foi pro Twitter Falar publicamente Olha eu perdoa os dois Ela falou que não quer ser Prisioneira de rancor nenhum Evoluída né A mulher Inclusive ela falou Que assim Não se importaria Se a Kylie e a Jordan Um dia voltassem A ser amigas Voltassem a conviver Porque ela falou Que se importa mais Com as irmãs Do que Qualquer problema Que ela tenha Com pessoas assim De fora Aí a Kika Foi lá E do mesmo jeito Que ela fez no passado Ela interrompeu Dizendo assim Não 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 É diferente Porque com o Twista Você tem um filho Com ela Não tem nada Então que se dane Se com o Twista Não tivesse filho também Que se dane Mas vocês estão Obrigados a conviver Até o resto da vida Não é bem assim não Né Muitas convenções sociais Aí Imbuídas nessa conversa Mas Kika Tá aí um pano Que eu não passo pra você Cadê a sororidade Mana Ai Passa pano pro Twista Olha aí o que esse homem fez Eu tenho aqui ó Três vídeos Falando sobre a última traição dele E ainda tenho que fazer O Spawn dos Podres Do Twista Thompson Nossa Vai ser três horas de vídeo Esse pano Eu não passo pra você Não E aí a Coco Finaliza dizendo Que não quer Que a Kylie Daqui a uns dez anos Se arrependa De não ter conversado Com a Jordan Entendeu? Que ela tem o passe livre Vai que é tua Kylie Por favor Volta a amizade com a Jordan É tudo que eu peço Eu sei que não vai ser a mesma coisa Né Mas sei lá Eu queria pelo menos Uma interação entre elas Sabe? Já que eu falei da Kylie Vamos fechar Com o nosso cristal Beiçudo Porque Sim Nossa pobre menina rica Ela não falou nada De muita coisa Nessa reunião não Viu? Já adianto Que a gente vai tirar Leite de pedra E no pouco Que ela mexeu os beiços Kylie diz Que conversou sim Com a Jordan Depois do que aconteceu Com a Trista E não resolveu Não voltaram a ser amiga Mas pelo menos As conversaram O que? Não sei Espero que elas sejam Amigas no off É isso que eu preciso entender Eu não preciso ver não Tá? Sejam amigas no off A Jordan é a madrinha Da Storm É isso que me importa Porque assim As duas nunca pensaram Um dia Que elas não seriam amigas E o corte foi seco De um dia pro outro Então falta ali Um fechamento Falta ali Uma conclusão E eu acho que elas Nossa Ai gente Deve doer demais Outra curiosidade Que a Kylie revelou É que o Travis Nunca sentiu vontade Assim de aparecer Nas gravações Do reality E por isso Ela também nunca insistiu Respeitou a vontade dela Eu fiquei pensando Que assim Esse movimento da Kylie Tá mais discreto Ultimamente Será que não é por causa Do Travis não? Fica aí o questionamento Sobre a Caitlyn E a relação Que ela tem com o pai Lembrando que Kylie E a Kylie sem sal Tem um acordo De chamar a Caitlyn de pai Mesmo depois da transição Aí ela confessa Que assim Lidou com a transição Do pai Como se fosse uma perda Mas que hoje em dia Tá tudo bem Elas tem até Uma relação muito boa E pra fechar Ali numa roda De ai O que você aprendeu Com reality Tal Kylie falou Que o que ela aprendeu Com reality Foi que Por mais que ela tenha Se apegado muito Em amigos Por todos os anos Do reality Ela não tinha percebido Que estava cercada Das melhores amigas Já Ai nossa Ai O fecho O lacre E assim né Se você for reparar Stess Vitória Quem são essas? A gente nem vê mais Elas ali Junto com a Kylie E assim eu fecho A coisa da reunião Das Kardashian Mas a minha pergunta é Será que esse reality Novo delas Vai ser realmente Algo novo Nada do que a gente esperava Não sei Quero saber de você Será que a Kylie Também vai aparecer Ou vai continuar fazendo Esses cursos Do que ela sempre faz Não sei Mas quero saber Da sua opinião também Muito obrigado Pela sua companhia Viu Amei 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 Te espero nos comentários Mas também te vejo No próximo vídeo Neném Tchau